Fala, cavaleiros! Lau aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Sensei Awakening. Gente, hoje a gente vai dar uma olhadinha nas novidades da atualização que chegaram hoje aqui no jogo pra gente. E como vocês viram, não foi nenhuma atualização, não. O GT postou uma paradinha lá no Facebook ontem, mostrando que essa semana não ia ter nada de novo, a não ser o bannerzão do Tanato e é isso aí. Eu espero que eles tenham consertado aquele eventinho lá do Hada, do Hades e do Minos, né, pra gente ganhar um livro que é, tipo, é grátis, entende? Mas de atualização mesmo, é, tipo, quase nada mesmo. Vocês podem ver aqui, gente, o bannerzão do Tanato voltou. Eu já fiz um vídeo aí de análise do personagem e vocês já sabem que com certeza vale a pena investir. Então, tipo assim, vai rindo. Pode ir, cara. Que é um personagem absurdo. Hoje em dia eu tô dando ban no Tanato porque é um personagem que me atrapalha muito. Aí temos aqui, ó, o recarregue por 5 dias e ganha um volume de habilidade do Tanato, tá? Um que a gente tinha que gastar. Não podia faltar, né, GTzinha? E também tem o gato da fortuna que vai continuar até o dia 11 do 10, gente. Então, tipo assim, não é muitas novidades, mas é isso aí. Gente, vocês já sabem aí que eu tô fazendo live todos os dias agora, tipo, no YouTube e no Roxinho. Eu faço de 7 às 10 aqui no YouTube e de 10 à meia-noite lá no Roxinho. Eu virei um afiliado ou um parceiro? Não, não. Eu virei um afiliado e agora daqui aos 3 dias eu viro um parceiro. Tá realmente sendo uma parada bem divertida de fazer. Então, se você quiser me acompanhar, eu sempre deixo o linkzinho aí pra vocês no primeiro comentário, né, fixado assim, do canal e tal. Embaixo tem a galera comentando sobre o vídeo, etc. Mas em cima tá lá sempre o linkzinho. Então, se você quiser vir, né, fazer a boa. É porque realmente se eu colocar na descrição aí você já sabe, né? E, pô, se você for novo aqui no canal, cara, seja muito bem-vindo. Se você for antigo aí também e não é um inscrito ainda, não tem uma conta, cara, cria aí, gente. Vocês sabem que todo santo dia tem vídeo aqui no canal, independente... Cara, nem no meu aniversário eu deixei de postar vídeo, tá ligado? Então, tipo, você pode ter certeza. O vídeo pode até atrasar um pouquinho, mas tem. Você pode ter... Isso você pode ter certeza. Tô querendo até contratar um editor aqui pro canal, pra realmente os vídeos saírem no horário todo certinho. Eu, tá ligado? Consegui gravar e adiantar pro um dia antes. Porque vocês sabem que eu estudo, eu tenho que fazer várias paradas, tem as lives e tal. Então, tipo, é muita coisa. Só que eu tô até pensando nisso pra realmente os vídeos terem um horáriozinho tudo bonitinho, entendeu? É, eu curti bem mais esse layoutzinho aqui do Saga do que o layout lá que eu tinha feito do Shurinha. Por mais que eu goste bastante do Shura, o Saga, ele ainda é um personagem que... Tá ligado, cara? Ele tá aqui, cara, no coração, tá ligado? Eu tenho certeza que ele tá no seu coração também. Ele provavelmente vai sair do asilo. Ele não tá curtindo muito a aposentadoria dele não, tá ligado? Porque realmente eu tô quase pegando um determinado personagem ali que eu vou mostrar pra vocês. Que se eu pegar, aí ele volta rindo. Ele volta sem dúvidas. Entendeu? Se liga, gente. Ó o auxiliuzão da legião aqui, ó. Vou... Hum, o cara também tá pedindo, cara. Aí você tá de sacanagem. Se vocês forem ver aqui, gente, ó. Eu tô com 103 frags de Shum Divino. E vocês sabem que se eu quiser jogar com Saga, eu preciso desse personagem. Então, vamos pedir. Deixa eu dar uns fragsinho aqui também pra galera. Aí, ó. De Shum Hades. Pá. Tá Natão. É a Balita. E eu adoraria que a galera me doasse aí os fragsinho de Shum, né? Uma parada que eu quero ver com vocês, gente, é aqui, ó. No Carnaval. Se foi esse evento aqui mesmo que... Que mudou, cara. Hum, mundo invertido. Recarregue. Aí aqui a gente vai ganhando... Nossa, é bem caro, hein? Caraca, bro. Isso, cara. 300 pratas por... Sei lá. Mil de vigor. Um livro. E um livro do... Que isso, cara? Aí, meio absurdo, hein? Não, caraca. Na moral. Aí temos aqui o totalzinho de gastos, né? Padrão. Onde você vai conseguir algumas paradinhas aí. Como frag de Tanatos, frag de livro. Beleza. A troca por tempo limitado ainda é a mesma. Ou... Eles atualizaram... É... Bom, é que tem esse eventinho aqui. Que você pode trocar por suestelar. É... Por já de estelar. Que é uma paradinha chata de conseguir, entendeu? Então eu já vou trocar, ó. Tudo aqui. Você acaba não gastando tanto, ó. Eu tinha dois mil e pouco. E agora eu tô com dois mil e pouco ainda. Então, tipo... Entende? Esse X2 aqui por X4 também é interessante vocês trocarem aí. E você pode trocar diariamente. Então, pô... E hoje em dia você usa bem mais o X4 do que o X2, né? Ó, eu tô com 13 mil X2, cara. E 5 mil do X4, entende? Pra vocês terem uma noção de como a gente gasta bem mais. Aí aqui tem um pacotinho, né? De Cabine da Sorte. Beleza. Aí, ó. Aqui, ó. Troca de tempo limitado. Olha! Aquela parada de você trocar a poeira de oricalco comum por poeira divina, tá ligado? Que é pra fazer, no caso, o reparo de armadura lá do SS. Aí tem o Eco de Ruínas Épicas aqui. Onde a gente vai precisar fazer o Ruínas 7 em grupo e subir o nível de algum cavaleiro 5 vezes. Beleza. Cara, eu tô procurando aquele eventinho que, né? Os caras falaram que ia atualizar e tal. Acho que era só quarta-feira e eles acabaram tirando. Se eu conseguir, sei lá, 10 milhões já tá ótimo, tá ligado? Por mais que dê pra fazer mais no boyzinho do Shura, mas 10 milhões pra mim já tava tranquilo. Beleza? Então aqui, no primeiro, eu já vou começar soltando... Já vou começar soltando o Ikki e o Saga, né? Pra já dar uma machucada. Ou eu posso soltar o Seiya também. Se eu fosse soltar o Seiya, eu teria que ter uma Roca. Aqui, entendeu? Então, melhor não. Vou dar só o basiquinho mesmo. Show de bola. Aí o básico também. Por que eu tô selecionando o básico, cara? A galera tem mó agonia com isso, mané. Toda hora eu fico selecionando o básico. Mas tranquilo. Aí, ó. Show. Puxa um ataque. E aqui, eu posso, né? Dar só um basiquinho e dar um tapa com o Saga. Beleza. Aí aqui, eu poderia... Cara... Eu juro que eu poderia lançar dois... É, eu vou lançar dois Seinha, cara. Porque eu já estaco a passiva dele também e já recupero um pouquinho de vida, entendeu? Melhor. Melhor do que bater com o Saga. Recuperei... Bem magro, hein? Mas já ativei a passiva dele. Show de bola. E agora o Icky já vai se recuperar, né? Tranquilo. Vou fazer o seguinte, gente. Vou dar um... Não, eu tenho o Dente Dragão nele, né? Eu acho que ele não vai perder tanta vida. Eu vou aumentar só um pouquinho aqui a defesa dele. Só pra gente ficar tranquilo. Dar um basiquinho aqui. Eu botei uma Jacinto pra ver se eu consigo... É... Diminuir um pouquinho o dano do Shura, né? Mas aqui seria legal o Roca pra eu já conseguir bater com o Saga. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Os caras se curaram. Show de bola. Agora eu dou dois ataques aqui no Ceia, né? Tranquilo. Ó. Vamos bater. Ativou o Dente. Segurei. É, gente. Deu pra fechar os itens aqui, cara. Mas eu tenho que colocar essa skillzinha do Hachun no 5. Entendeu? Porque ela é a habilidade que mais ajuda aqui nesse boss. Porque o boss, ele bate várias vezes. E o meu Hachun tem vezes ali que ele não cura. Entende? Vocês podem ver aqui, ó. 90% de chance de curar. Até 3 vezes por turno. No level 5, você tem 100% de chance de curar. Então tem hora ali que meus personagens tomam dano. Que se a habilidade do Hachun estivesse no 5, ele não tomaria. Entende? Então você realmente precisa dessa habilidadezinha no 5. Então essa vai ser a próxima parada que eu quero fazer aqui na minha conta, cara. Que é colocar essa skillzinha dele no nível 5. Vamos fazer aqui, pessoal. Esse instância da legião aqui rapidão. Aí, gente. Vamos lá. Agora eu já sei o que eu vou fazer aqui. Ó. Vamos lá. Dois Daidalos logo de início aqui rindo. Tá ligado? Delícia. Já pega lá. O Kikizinho, quando eu puxo um, ele ainda não passa o ataque, né? Do Saga. Então tá tranquilo. Nesse primeiro aqui eu já solto um Senha. Dou um básico. E dou um básico. Show de bola. Bateu ali no Seiya. Agora eu lanço aqui nele. E nessa aqui, gente, eu vou puxar de novo. Só que eu não vou lançar o Kiki. Ó, puxou cósmico. Será? Deixa eu ver. 19 mil mais 8 mil. Deixa eu ver o Kiki. 15 mil. Não vou puxar o Kiki ainda, tá ligado? Pelo menos, por enquanto, não. Tranquilinho. Vamos puxar aqui agora o nosso Wiki. A gente só vai começar a dar dano a partir da próxima rodada, né? Meio... É... Meio magro. Pô, o bagulho tá indo pro Kiki, cara. Que zoado, mano. Na moral. Vou dar uma escondida aqui. Vai que ele dá uma de maluco, né? Sei lá. Show. Destacou ali o Seiya. Tranquilo. Agora, dois Seiya, né? Pá, pega um ataque físico aqui, rindo. A gente vai ficar com 7. Já dá pra começar a dar um tapinha com o Saga. Não vai ser muita coisa porque a gente ainda não bateu com ele, né? Mas... Já seria interessante se desse, né? Um daninho na próxima. Tá. Show. Ó, 320 na primeira. É... Eu acho que ativou a passiva do Seiya. Não ativou, não? Ativou, ativou. Beleza. Aqui, eu vou puxar. Tomara que vá lá pro Saguinha rindo. Ai, puxou físico. Tranquilo, tranquilo. Beleza. Quatro stackzinhos aqui, ó. Do Seiya. Ah lá, show. Vamos ver agora o tapinha do Saga. Cinco milhões. Agora eu bato duas. Tem que bater... É. Vai fazer praticamente a mesma coisa. É. Vai ser prática... É. Exatamente. Vai ser quase a mesma coisa, gente. Deu quase no mesmo, tá ligado? Aí, oito de energia, pá. Aí, agora puxou pro Kiki, a última. Dá um Seinha aí. E dois Saga. Deixa eu ver. Ó, 12. E... 18. É, bateu um pouquinho mais, porque a gente pegou... Mais um pouco com o Daedalus. Mas quase a mesma coisa. É, tranquilo. Realmente quase a mesma coisa. Olha lá, ó. 43. Na outra a gente fez o quê? 43. Então, tipo... Muito bom, hein? Em breve eu vou postar um videozinho aqui no canal mostrando... Essa minha formação que era a que eu usava antigamente. Obviamente eu não tinha cano. Então eu usava o Kiki no lugar dele. E quando o cara banha cano, eu também uso o Kiki. E, cara, é uma formaçãozinha bem legal. Porque... Por mais que a Atena, né? A Saori, no caso, não seja um Shun Divino. Ainda dá uma proteção, entendeu? Dá uma ajuda. O bom do Shun Divino... É que quando você coloca a proteção em um aliado seu... O cara, ele fica com tanto medo de estacar sua corrente e o Shun estourar na próxima... Porque ele não bate naquele cara que tá protegido. Entende? A Saori, o cara vai sem medo, entendeu? Ele sabe que, pô... Se tu tá protegendo a Saori, o máximo que vai acontecer ali... É um cara realmente... Entendeu? Salvar o cara e é isso aí. Entende? Então, tipo... A galera vai mais na Saori. Então, por mais que a Saori seja... Um pouco interessante também, né, cara? Porque ela dá resistência pro time inteiro. Por mais que ninguém use controle hoje em dia, né? Não ninguém, mas tipo, não é todo mundo que usa, né? Realmente eu não vejo tanto. E... Aqui, a Saori também, ela protege dois aliados. O Shun só protege um. Então, tipo... É um personagemzinho interessante. Tá ligado? E é uma compzinha que eu curto bastante. Antigamente eu usava, né... Kiki, Saori, Kanon, Saga... É... E aí aqui eu usava Milo com outro personagem. Porque não tinha Shunwad. E não tinha Papi. Aí depois eu fiz isso aqui. Pô, ficou maravilhoso. E essa composição... Ah, se eu não me engano, eu usava Shion, gente. Shion e Luna. Tá ligado? É... Pra quem viu aquele meu vídeo lá... Do Saga batendo um milhão no PVP... Lembra que realmente era essa composiçãozinha aqui. Só que mais magra. Entendeu? E hoje em dia, cara... Ela, tipo assim, tá outro... Peguei aquele Odisseu lá e... Muita fé. Mas eu acho que depois disso acabou. Entendeu? Foi só aquele... É... É só ele mesmo. Show de bola. E aí a gente vai assim. Tá ligado? Vai lançando trezinha ali. Trezinha aqui. Não sei o que. E é isso. Pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu o videozinho de hoje, tá? É... Espero que vocês tenham curtido um vídeo nesse estilo mais longo. Entende? Mostrando um pouquinho aqui do que eu faço no dia, assim, no jogo. Do que eu tô fazendo. Das formações que eu tô usando pra cada coisa. Não sei o que. Espero que vocês tenham curtido aí. Lembrando, livezinha do meu segundo canal e lá no roxinho. O linkzinho tá aí pra vocês. Valeu? E, gente, eu acho que eu vou realmente manter esse layout aqui, cara. Eu tô curtindo bem mais ele. Valeu? Então, muito obrigado mesmo a todo mundo que assistiu aqui até o final. Tamo junto. Valeu. Falou. E é nóis. E é nóis.